Depois da Super Tuesday, a briga pela indicação do candidato democrata à presidência é entre os dois. Elizabeth Warren e Michael Bloomberg desistem da disputa. O que vem pela frente? O que o resultado diz sobre o eleitor americano? E ainda, a preocupação com o avanço do novo coronavírus, as propostas de Donald Trump e dos pré-candidatos democratas para a saúde, o alerta da ONU para os avanços e desafios para as mulheres nas Américas, a nova agência do governo americano para revogar cidadanias fraudulentas. E você tem um gift card perdido na carteira? Pelo menos metade dos americanos tem. São 21 bilhões de dólares parados. O Globo Notícias Américas está no ar. Pois é, e justamente por causa do impacto da Super Tuesday, e a gente resolveu fazer uma edição um pouco diferente do Globo Notícias Américas, aqui nos nossos estúdios comigo, Daniel Wideman, o chefe aqui do escritório de Nova York, que acompanhou de perto tudo isso. E por incrível que pareça, a gente já está no sábado, mas ainda não dá para a gente dizer que a gente está de olho na Big Tuesday, nessas prévias da terça que vem, porque todo mundo ainda está falando na Super Tuesday. Por que esse impacto, o tamanho, Daniel, além, obviamente, do número de delegados? Tem também um fator demográfico, de a gente, pela primeira vez, ter conseguido ver o desempenho dos candidatos com determinados grupos demográficos aqui nos Estados Unidos, né? A grande história que saiu da Super Tuesday, por isso que está todo mundo tão incessantemente falando, impressionado com ela, é que foi uma mudança radical na corrida eleitoral democrata. É engraçado que é um pouco cíclico, né? Porque se você for, sei lá, três meses atrás, o candidato óbvio, o candidato em quem todos apostariam, era o Biden. Só que ele foi perdendo força. Na verdade, a impressão que a gente tinha é que ele estava moribundo, que não tinha a menor chance mais. Os portugueses falam água choca, é um pouco isso, né? Não estava ali. Porque assim, ele, tudo bem, já se imaginava que ele fosse perder em New Hampshire e Iowa, mas não foi porque ele não ganhou, é porque ele ficou em péssima colocação. Aí depois, em Nevada, o Sanders mostrou muita força. Então, quando a Carolina do Sul aconteceu, que foi no sábado anterior, a super terça-feira, e o Biden ganhou com tanta força, de repente, isso juntou todo o centro do Partido Democrata e da liderança tradicional democrata em cima do Biden. Foi um espaço de tempo muito curto, né? Sábado, domingo, segunda, terça. Não só ele ganhou apoio de todo mundo, ele ganhou atenção da imprensa, porque ele veio daquela vitória curta, três dias só até a Super Tuesday. E aí, isso, ele saiu das trevas, ele foi o Fênix, né? É o que os americanos chamam de momentum, né? Ele teve aquele momentum e também chamam de free media, né? Divulgação gratuita, porque todo mundo agora só fala no Biden. Durante esses três dias só falaram no Biden. E desde a Super Tuesday foi isso que aconteceu. A gente viu o investimento de dinheiro do Bloomberg não dar certo. Essa organização incrível e muito bem feita que a campanha do Sanders tem feito não trazer os resultados esperados e justamente essa imprensa, essa divulgação gratuita do Biden ter esse impacto tão grande. Será que a gente já pode cravar que na próxima terça isso deve se repetir, deve dar Biden novamente, principalmente por causa da composição demográfica desses estados, que tem, em alguns casos, maioria afro-americana, um grupo de eleitores com quem o Biden se deu particularmente bem? É a aposta mais certeira. A aposta mais certeira é imaginar que o Biden vai muito bem e talvez até melhor do que foi na Super Terça. Vale lembrar que o Sanders, por exemplo, ganhou Michigan quatro anos atrás, mas é uma situação muito diferente nesse momento. O Biden, ele inclusive contribuiu, né, no governo Obama, para quase que salvar o Michigan com o tal do bail-out da indústria automobilística que o Sanders tanto critica. Então, assim, ele tem o que dizer em Michigan e nos outros estados. O provável é o Biden ir bem. Se o Sanders não for bem em Michigan, inclusive, vai cair uma pressão grande sobre ele para desistir, eu acho. E a gente tem uma diferencial em relação a quatro anos atrás, porque a Hillary era uma candidata muito óbvia, né? A gente já sabia que o Obama ia apoiá-la. Quando o Sanders entra, quatro anos atrás, ele entra para dar uma chacoalhada bem-vinda. Porque até o Trump se elege justamente com essa sensação que a gente tem no país e no mundo de, cara, basta o que era, eu quero mudança, não me interessa a qual, eu quero mudar. E o Sanders vinha nessa onda. Eu acho que hoje em dia é um pouco diferente, porque como a gente começou com mais de 20 candidatos, já se chacoalhou. E por mais que o Biden seja um cara que não é da mudança, talvez mudança em relação ao Trump, mas não é da mudança de fora do establishment, eu acho que já se estabeleceu uma corrida normal, onde você tem ganhadores, você tem vencedoras, às vezes você não teve um conchavo para escolher um pré-candidato. Então o Biden, ele chega com uma moral que eu acho que a Clinton não tinha quatro anos atrás. Mas essa moral pode se transformar em turnout, em fazer as pessoas saírem de casa para votar, porque também tem uma outra diferença entre o Biden e o Sanders. O carisma. A gente acabou de falar do Biden como alguém que é um pouco água choca. Não sei se as pessoas vão levantar em novembro e sair de casa para votar no Biden. E muita gente acredita que no Sanders talvez houvesse esse movimento por causa do entusiasmo, especialmente dos jovens, que de certa forma também não se mostrou nessa Super Tuesday. E para novembro, sendo o Biden ou sendo o Sanders o candidato, qual é a sua aposta? Trump. Cara, esse país é tão dividido, é tão 50-50. Qualquer aposta que a gente faça, ela é mais ou menos leviana. O Trump tem várias vantagens na corrida. Ele é a reeleição, ele leva muita vantagem nesse sentido. E é uma reeleição de primeiro mandato. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A Hillary, por exemplo, seria uma continuidade, um terceiro mandato democrata. Esse não, você vai ter tido um republicano. Não teve tempo suficiente para você meio que estar cheio já do republicano. Óbvio, ele tem todas as fraquezas dele. Muita rejeição. Muita gente que acha que ele não representa bem a democracia americana. Então, lado forte, lado fraco. O Biden tem um lado forte, lado fraco. O país é um país naturalmente dividido. Muito mesmo no meio. A maioria provavelmente vai votar no Biden, mas a maioria não é quem decide de fato a Casa Branca nesse país, porque você tem a questão dos colégios eleitorais. É tudo chute. Os dois têm chance. Agora, Daniel, a gente está vendo aí um mapa mostrando os estados pelos quais esses pré-candidatos democratas já passaram. O impacto da Super Tuesday com esse salto no número de delegados em jogo. Agora, na terça-feira, a gente vai ter Michigan, como você já falou. Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota do Norte, Washington. Tem muita gente mais indo para as urnas e ainda tem outras prévias pela frente. Claro que tudo pode se definir ao longo dessa caminhada. Agora, Daniel, explica para a gente. O Sanders, por exemplo, teve um apelo enorme com os latinos e capturou a Califórnia. Mas quando a gente fala capturou a Califórnia, não é a mesma coisa que acontece em novembro, quando você leva o estado inteiro? O Biden levou o Texas, leva o estado inteiro. Nessa divisão de delegados, é completamente diferente. A gente fica aqui tentando fazer conta, mas é difícil entender. Como é que isso funciona? Então, eles mudaram realmente as regras. Não tem nenhum estado no chamado winner takes all. Vencedor leva tudo durante as prévias democratas. Ainda tem outro detalhe novo, que é a questão dos 15%. Se você tem menos de 15%, você não, num distrito, pelo menos, ou no estado, você não leva nenhum delegado. Então, assim, isso tira totalmente a representatividade de quem tem poucos votos. E isso tira também a vantagem do vencedor. Você ser o vencedor, tudo bem, você pode dizer, ok, ganhei a Califórnia. Mas se você ganhou só, sei lá, 20% mais de delegados do que o segundo colocado, isso não resolveu a tua vida. Você continua dividindo delegados. Então, a temporada de prévias, que começou fevereiro, ela vai até junho. Normalmente, historicamente, você não está muito mais prestando atenção na contagem de delegados quando chega em abril, porque a pessoa vai acumulando tanto que você já sabe, esse aí é que vai ganhar. É possível que essa temporada se estenda. Não sei se é até junho, mas vai ser uma temporada longa. A gente vai continuar acompanhando estado a estado, porque é possível que ninguém chegue a 1991, delegados, em outras palavras. Então, assim, como você está sempre dividindo, é muito mais difícil você conseguir uns 50% mais um. Daniel, para encerrar, uma provocação bem rápida. Essa corrida começou com a mais diversa da história do Partido Democrata. Havia candidatos de várias cores, de várias origens, de várias religiões, de vários gêneros. E agora se tornou uma corrida entre dois homens brancos, de mais ou menos 70 e poucos anos, do political establishment, mesmo o Bernie Sanders questionando, é um político de carreira longa, há décadas. O que isso diz sobre o eleitor americano? Eu acho que tem uma questão de pragmatismo do eleitorado. Electability, como eles dizem. Ele está tentando ser prático. Principalmente, vamos falar agora do eleitorado democrata. O eleitorado democrata, o que o eleitorado democrata quer? Que é o Trump fora. É isso que eles querem. E se eles querem o Trump fora, se essa é a missão, a pergunta que eles se fazem é quem é que pode derrotar o Trump. Então, eles não estão muito afim de ousadia. Foi impressionante e positivo pra caramba, nesse sentido, até onde chegou o Pete Buttigieg. Entendeu? Porque ele é um exemplo de realmente alguém fora da caixa, nesse sentido. por ser o primeiro candidato de grande porte, abertamente gay. Durante um tempo, eles pensaram, não, não, vamos tentar outra coisa. E aí chegou uma hora que eles falaram, você vê de uma coisa, cara, vamos no que a gente acha que vai dar certo. Mas é difícil saber se num país onde a eleição, o voto não é obrigatório, alguém que seja mais do mesmo vai realmente estimular os eleitores a saírem de casa em novembro. Porque o Trump, de certa forma, não era mais do mesmo. Pelo menos não se apresentava como alguém do political establishment, como alguém que já fosse conhecido. Talvez tenha isso, tenha sido esse um dos motivos que galvanizaram os eleitores. Um ponto importantíssimo para as eleições de novembro, a motivação vai ser a rejeição ao Trump. Então, assim, de um lado você tem uma motivação positiva. Do lado dos republicanos tem uma motivação positiva. Uma motivação de alguém que acredita no governo, que apoia o governo, que se une nesse movimento anti-globalização, no movimento mais conservador, no movimento, entendeu? O que o Trump representa. E do outro você tem uma motivação negativa de rejeição ao atual governo, e não de inspiração com o que necessariamente o Biden representa. Então, eu acho que isso é uma fraqueza para o Biden, não tem a menor dúvida. Só que os números favorecem o Biden, porque a rejeição é maior do que a inspiração. Só que o que leva mesmo às urnas, normalmente, é a inspiração e não a rejeição. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui nesse primeiro bloco do Globo Notícias Américas. Eu conto com você aí até novembro, pelo menos. E no próximo bloco, a gente fala, é claro, de saúde, com a expansão do coronavírus nos Estados Unidos, que preocupa a autoridade e a população. A gente também fala dos gift cards. Você tem um aí na sua carteira? Pois é, são bilhões de dólares esquecidos pelos americanos. É no próximo bloco e eu espero você. O Globo Notícias Américas está de volta e a gente fala dos casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus que continuam subindo nos Estados Unidos. A Califórnia declarou emergência, os profissionais de saúde do estado de Washington se preparam para o avanço do vírus e Nova Jersey registrou o primeiro caso. Mas as autoridades pedem mesmo é que a população não se alarme e apenas tome alguns cuidados simples, como lavar as mãos com frequência e evitar colocar a mão no rosto. O doutor Luiz Fernando Correia tem mais informações. Mila, vamos voltar a falar de coronavírus nos Estados Unidos. Agora não se tratam mais de casos importados, de pessoas que vieram da China ou mesmo foram resgatadas no navio Diamond Princess que estava ancorado em quarentena no Japão. Já existe transmissão ativa do vírus em território norte-americano, em especial no estado de Washington, na região perto de Seattle e na Califórnia, onde casos confirmados e até mesmo mortes já aconteceram em pacientes que não tinham ligação com viagens ao exterior ou pessoas que vieram de fora. O que isso significa? Significa que provavelmente daqui para frente a gente vai conviver com pequenos surtos epidêmicos acontecendo em comunidades ou até mesmo em cidades. E a partir daí, o governo pode estabelecer medidas restritivas de circulação para tentar conter a expansão do vírus. Escolas podem ser fechadas, empresas podem não funcionar porque seus funcionários estão doentes e pode acontecer até desabastecimento pontual por dificuldade de distribuição de bens ou até mesmo um consumo excessivo numa região só ou numa cidade. Portanto, faça como você faz na época dos furacões e das nevascas. Prepare a sua casa para 14 dias de estoque de comida e água, porque você pode ter até que ficar em casa em isolamento domiciliar se alguém da sua família for diagnosticado com esse novo vírus. O que você pode fazer para se proteger? Lavar as suas mãos. Se não puder lavar as mãos, utilizar o álcool gel. E se alguém estiver espirrando ou tossindo, use lenço de papel descartável e depois jogue fora. Se não tiver o lenço de papel, utilize a manga da camisa para proteger os outros, principalmente. As máscaras que estão muito em moda, você vê na televisão, vê em fotografias, não servem para proteger as pessoas que não estão doentes. Elas servem sim para serem usadas por aqueles que já estão com o vírus para evitar que eles contaminem essas superfícies e também pelos profissionais de saúde que vão ter que cuidar das pessoas doentes. Portanto, não compre máscara. Você vai estar desabastecendo o mercado e deixando, às vezes, quem precisa muito sem essa ferramenta importante. É um momento de preparação, não é um momento para pânico, não há razão para isso. As pessoas têm que se preparar. Ainda não temos vacina contra esse vírus e provavelmente não vamos ter pelos próximos 12 ou 18 meses. Portanto, a melhor estratégia é diminuir a velocidade de transmissão do vírus, diminuir a propagação do vírus na sociedade para ganhar tempo, para que essa vacina possa chegar. A gente vai continuar acompanhando essa situação, que é uma situação em evolução rápida e trazemos as novidades aqui para vocês no Globo Notícias Américas. Pois é, e o avanço do vírus mexe também com a economia. As empresas aéreas, a indústria hoteleira e os investidores vêm traçando estratégias para conter os prejuízos. Veja na reportagem de Felipe Qualho. Evitar aglomerações e viagens desnecessárias. Essas foram algumas das orientações das autoridades para diminuir as chances de transmissão do novo coronavírus. Isso fez com que diversos eventos foram suspensos ou até mesmo cancelados. A edição do Ultra Music Festival, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo que aconteceram em maio, em Miami, foi adiada por tempo indeterminado. O lançamento do novo filme de James Bond 007 Sem Tempo para Morrer, marcado para o mês que vem, foi transferido para novembro. Para estimular os passageiros a continuarem viajando, algumas companhias aéreas baixaram os preços das passagens e vão permitir que esses bilhetes comprados agora possam ser remarcados ou cancelados sem custo caso o passageiro mude de ideia. A United Airlines e a JetBlue anunciaram a suspensão temporária de alguns voos nacionais e internacionais. Esta semana, executivos do setor aéreo se encontraram com o presidente Donald Trump e pediram que a Casa Branca não tome medidas que possam desencorajar os passageiros que pretendem viajar. Na reunião, Trump disse que é seguro voar dentro dos Estados Unidos e até mesmo para algumas partes do mundo. O setor do turismo deve ser um dos mais afetados pelo surto do novo coronavírus. As companhias aéreas afirmam que o setor pode ter um prejuízo de até 113 bilhões de dólares por conta da redução das viagens. Em Nova Iorque, até mesmo um dos símbolos da cidade foi afetado, os táxis amarelos. Alguns motoristas reclamam que o número de corridas caiu 60%. Desde os ataques de 11 de setembro, o movimento não era tão ruim, reclama esse motorista. Enquanto alguns taxistas evitam buscar passageiros nos aeroportos, Marim diz que não tem medo, mas capricha na limpeza. Ao fim de cada corrida, eu pego esses lenços desinfetantes e passo no carro. Diz que mata 99,9% dos germes. Felipe Coalho trazendo aí o impacto do vírus sobre a economia mundial e ainda falando em saúde. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai julgar pela terceira vez a legalidade do Obamacare. Estados conservadores dizem que com o fim do Individual Mandate, que obrigava todo cidadão a comprar seguro-saúde, a lei inteira é inconstitucional. A decisão deve sair no verão do ano que vem, mas as discussões na Suprema Corte podem começar em outubro e vão colocar a saúde no centro da campanha para a presidente. Donald Trump foi eleito prometendo acabar com o Obamacare. Ele não conseguiu derrubar a lei no Congresso e a briga seguiu para os tribunais. Mas a reforma da saúde implementada pelo então presidente Barack Obama cresceu tanto em popularidade que até Trump apoia manter algumas regras em vigor. Como a proibição de que as seguradoras cobrem mais de consumidores que já têm alguma doença ao comprar seguro de saúde. As chamadas condições pré-existentes. Republicanos vão proteger sempre americanos com doenças pré-existentes. Nós protegemos vocês. Eles querem destruir o sistema de saúde americano. Eles, no caso, é uma crítica direta ao senador Bernie Sanders. Ele quer acabar com os seguros privados de saúde e impor um sistema público. O pré-candidato democrata promete expandir o Medicare, programa para pessoas com mais de 65 anos, para cobrir todos os americanos. Nós vamos acabar com a vergonha internacional de sermos o único grande país do planeta a não garantir saúde para todos. Nós vamos passar o Medicare para todos. O Medicare de Sanders incluiria benefícios dentários e de saúde mental e divisão. Ele também quer perdoar 81 milhões de dólares de dívidas atrasadas de 79 milhões de americanos e limitar o custo de medicamentos com receita a 200 dólares por ano. Mas essa proposta é alvo de críticas também do principal rival de Sanders na corrida pela nomeação democrata. Eu sou contra qualquer pessoa que tente acabar com o Obamacare. Eu sou contra o presidente e qualquer democrata que diga que tem como objetivo começar do zero, disse Joe Biden. O ex-vice-presidente promete expandir o Obamacare. Ele quer limitar o gasto individual com o seguro-saúde privado a 8,5% da renda. Uma família que ganha 110 mil dólares por ano gastaria 750 dólares por mês em seguro-saúde. Biden também promete limitar os deductibles e os co-pay. Pois é, e durante as audiências sobre o orçamento do próximo ano fiscal, representantes do governo Trump disseram que ele vai revelar o plano para a saúde em breve. Duas agências da ONU, o Unicef e a ONU Mulheres, lançaram um estudo global sobre avanços para mulheres e meninas nos últimos 25 anos. Ele mostra melhoras na educação, mas estagnação ou até atrasos na violência de gênero. E a repórter Mônica Grayley, da ONU News, conta pra gente como está a situação nas Américas. O estudo Uma Nova Era para as Meninas, os últimos 25 anos, mostra que o número das adolescentes que terminam a escola secundária hoje é maior do que o dos meninos. A pesquisa faz parte da campanha Geração Igualdade, que marca o 25º aniversário da Declaração e Plataforma para a Ação de Pequim. Na área de saúde reprodutiva, 74% das adolescentes de 15 a 19 anos têm acesso a contraceptivos na América Latina. Há 25 anos, essa quantidade não chegava a metade delas. A educação sexual no currículo escolar também ajuda. Mas a pesquisa também traz áreas críticas. Uma média de 25% das meninas na América Latina se casam antes de completar 18 anos. É a única região do mundo onde esse índice aumentou se comparado a 1995. E apesar de a maioridade ser requisito para o casamento em quase todo o mundo, em dois terços das nações, meninas com menos de 18 anos continuam se casando. O estudo revela que entre 2005 e 2018, uma em cada 20 adolescentes foi vítima de estupro, mas 90% não procuraram ajuda das autoridades. Muitas vítimas ficaram com medo de retaliações, de serem culpadas e até mesmo envergonhadas. O estudo recomenda que os países investam em proteger as meninas e as mulheres e formulem políticas alinhadas à chamada revolução digital. Da ONU News, Mônica Grayley, para o Globo Notícia, Américas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a criação de um escritório que vai ser responsável por anular a cidadania de imigrantes que tenham conseguido o benefício de forma fraudulenta. Essa notícia foi destaque no JS News. E o repórter deles, Marcelo Malcher, conta pra gente o que ele apurou. Olá, Mila. De acordo com o Departamento Federal, o Denaturalization Section vai investigar e decidir ou não pela revogação da naturalização quando houver fraudes. A decisão faz parte da política de tolerância zero de Donald Trump e este setor se juntará a outros existentes. Segundo o vice-procurador federal Jody Hunt, a sessão de desnaturalização usará todos os esforços do Departamento de Justiça para processar aqueles que obtiveram o status de um cidadão ilegalmente e garantir que eles sejam responsabilizados por condutas fraudulentas. O foco está nos casos de estrangeiros que foram deportados com suspeita e que usaram identidades falsas para primeiro obter o Green Card e depois a cidadania por naturalização. O United States Citizenship and Immigration Service, USCIS, informou que os casos serão enviados ao Departamento de Justiça e julgados civilmente. Os cidadãos naturalizados receberão uma ordem de comparecimento a uma corte de imigração, onde enfrentarão o processo para anular a cidadania no caso de confirmação da fraude. As investigações são realizadas pelo Registro Histórico de Impressões Digitais, HFI, sob a supervisão do Departamento de Imigração. Marcelo Malcher, JS News, para o Globo Notícias Américas. Marcelo Malcher, sempre importante ter a mídia comunitária aqui trazendo essas notícias tão relevantes para a nossa comunidade. Sabe aquela sensação maravilhosa de encontrar uma nota de dinheiro quando a gente bota a mão no bolso assim da calça? Pois que tal encontrar hoje 167 dólares esquecidos na carteira, na bolsa? Pois essa é a média do que os moradores dos Estados Unidos têm em gift cards não usados. Uma pesquisa da empresa Bankrate diz que ao todo são 21 bilhões de dólares parados. A metade dos americanos têm gift cards esquecidos. Se ainda não te deu vontade de explorar as gavetas, é bom correr. Uma lei de 2009 garante que os gift cards são válidos por cinco anos. Isso é dinheiro de verdade. As pessoas precisam tirar proveito disso. Minha primeira dica é fazer um inventário do que você tem e colocar esses gift cards antigos para trabalhar. Se você não quer algo da loja em que tem um gift card, uma opção é revender em sites especializados. Dá para conseguir até 80% do valor original. Vambora, né gente? Botar esses gift cards aí em jogo. E o Globo Notícias América de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede com imagens do filme Bacurau, que estreou nos cinemas dos Estados Unidos na sexta-feira. Tenham todos uma ótima semana e fim de semana que vem a gente se encontra novamente. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho